Ove de tudo que está falado Ove de tudo que está falado Mas acabo de desistir de um amor infinito Segui o coração, acabo de desistir Cabo de desistir nosso coração da sorrir Segui o coração, acabo de desistir Cabo de desistir nosso coração da sorrir Beludimos hoje a luz de minha vida Com sorriso e alegria Com amor e felicidade Beludimos hoje a luz de minha vida Com sorriso e alegria Com amor e felicidade Uma voz de música que te encanta em alma Meludia junto a minha cama Uma voz de música que te encanta em alma Meludia junto a minha cama Meludia junto a minha cama Meludia junto a minha cama Acabou desistir nosso coração da sorrir Segui o coração, acabou desistir Acabou desistir nosso coração da sorrir Ele o de vosso e luz de minha vida O sorriso, minha alegria O amor, minha felicidade Ele o de vosso e luz de minha vida O sorriso, minha alegria O amor, minha felicidade O voz e música Que te encanta minha alma Ele o de te ouvir na cama O voz e música Que te encanta minha alma Ele o de te ouvir na cama Segui o coração, acabou desistir Acabou desistir nosso coração da sorrir Segui o coração, acabou desistir Acabou desistir nosso coração da sorrir Segui o coração, acabou desistir Acabou desistir nosso coração da sorrir Segui o coração, acabou desistir Acabou desistir nosso coração da sorrir Obrigado.